Acesse o nosso site www.fema.org Bem, aqui o operário vai delimitar um canteiro para logo colocar plantas e flores com estacas de madeira. Assim, vai-se dando o formato desejado. Se realiza uma linha reta, neste caso, logo será realizada uma curva para dar o limite de onde vai-se marcar o canteiro com uma pá plana. A continuação, ela irá à borda do canteiro. Dali para dentro vai-se trabalhar bem a terra para depois realizar a plantação das espécies desejadas. Agora, se coloca o fio por fora das estacas para a sua melhor delimitação. Falamos da delimitação do canteiro. Logo, poderemos, então, colocar as plantas escolhidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.